Chegaram de sorriso no rosto para mais um dia de emoções fortes. Desta vez não pela conquista do título europeu, até porque esse jaca canta, mas pela homenagem prestada pela cidade transmontana, à qual os dois treinadores têm uma forte ligação. Nos anos que passei no grupo de esportivo de Chaves como jogador, na escola, na opção, foram aqueles primeiros passos e que no fundo criaram a paixão pelo treino, pelo jogo. Nada e criado em Chaves, com tantas caras que me dizem muito, obviamente com uma emoção muito grande. É sempre muito especial ter uma homenagem destas, numa cidade que me diz tanto que eu continuo a dizer que é a minha cidade. Jorge Brás, treinador, e Pedro Palas, treinador adjunto da Seleção Nacional de Futsal, foram condecorados com o Medalha Municipal de Mérito Graúro, por terem descrito mais uma página de glória no desporto português, juntamente com a equipa na Islovénia. O 10 está ligado a grandes feitos a nível nacional ultimamente. A Seleção Nacional de Futebol ganhou no dia 10. Nós ganhámos dia 10 de Fevereiro. Obviamente que é um marco que fica para a história. É uma coisa que já não nos tiram. Eu sempre disse que mais cedo ou mais tarde deveríamos ter um resultado de relevância. Foi agora. Espero que venham outros. E virão certamente, com o trabalho que está a ser desenvolvido, basta continuarmos com esta ambição. Estamos orgulhosos pelo feito. Orgulhosos, naturalmente, enquanto nação, mas também orgulhosos enquanto comunidade flagiência. E queríamos dizer-lhe isto olhos nos olhos, ter esta oportunidade de dizer e assinalar naturalmente com uma condecoração de âmbito municipal, com um grau a ouro na componente de mérito, para que ficasse assinalado para a prosperidade, que efetivamente Chaves fez aqui um tributo de reconhecimento pelo labor, pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação e pela afirmação desportiva que esta liderança técnica conseguiu. Tudo naturalmente com a equipa que lidera, toda a estrutura que propiciou este feito singular, porque o que era impossível tornou-se possível, todos os obstáculos foram removidos e, efetivamente, Portugal foi campeão da Europa quando tudo parecia não poder acontecer. Um dia feliz para os dois, junto de amigos e familiares, aqueles a quem agradecem o apoio. As emoções não ficaram pela sala da Câmara Municipal de Chaves, onde foram recebidos. Também o grupo desportivo de Chaves quis homenagear os dois valentes transmontanos. Jorge Brás deu o pontapé de saída dos Chaves frente ao Estoril Praia. Minutos antes, o técnico, e em jeito de brincadeira, disse que se pudesse, o faria em direção à baliza dos historilistas. Não aconteceu, foi apenas um gesto simbólico, mas, pelos vistos, deu sorte à formação fladiense, já que venceu por duas bolas a zero. No próximo domingo, Jorge Brás será também homenageado pela Câmara Municipal de Valpaços, às 15h.